Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real A ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó Rei Jesus Coroamos a ti, ó Rei Jesus Adoramos o teu nome Nos rendemos aos seus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho